O que realmente são microservices? Olá, sejam muito bem-vindos aqui no canal, eu sou a Michele Brito e hoje, neste vídeo, vamos explorar um pouco mais este modelo arquitetural tão demandado e utilizado atualmente. Mas antes de mais nada, para você que quer aprender muito mais sobre microservices, aprender como criar, modelar e gerenciar arquiteturas de microservices utilizando de boas práticas e padrões, eu tenho um convite para você. Participe do evento gratuito que eu vou realizar Descomplicando Microservices Java com Spring que vai acontecer de 23 a 26 de outubro. E para participar é muito fácil, é só se cadastrar pelo link que está aqui na descrição. Então agora vamos começar. A arquitetura de microservices é um modelo arquitetural flexível e sustentável utilizado principalmente para construir sistemas robustos e modernos que sejam altamente disponíveis, sistemas que sejam altamente escaláveis e principalmente que sejam sustentáveis. Ou seja, que consigam mais facilmente acompanhar todas essas frenéticas mudanças de negócio e também as atualizações tecnológicas que estamos vivendo. E a arquitetura de microservices veio como uma solução às limitações dos sistemas monolíticos. E para entender um pouco mais sobre isso, vamos agora analisar o seguinte cenário. Uma aplicação sendo construída utilizando de uma arquitetura monolítica, ou seja, utilizando de um único grande bloco de códigos, onde toda a aplicação ela vai ter as suas regras de negócio altamente acopladas, fortemente amarradas, juntamente com as suas interfaces e ainda utilizando de uma única base de dados, o que aumenta esse acoplamento ainda mais. E em sistemas monolíticos, muitas vezes é comum encontrarmos queries gigantescas e absurdas como essas, que em sistemas desse tipo são geralmente tratadas como algo normal. E na maioria das vezes, quando vamos perguntar para o dono que fez grande parte dessa arte, nem ele mesmo consegue entender ou lembrar o que ele fez. Então, neste ponto, neste cenário, podemos ver que temos uma manutenibilidade altamente comprometida. E uma outra analogia que eu gosto bastante de trazer para comparar esses modelos arquiteturais é quando inicia um sistema monolítico, onde a equipe de arquitetura, de desenvolvedores se reúnem e planejam construir uma sofisticada Ferrari altamente veloz, robusta, performática, né? Mas, no final, o que sai de resultado é isso, um belo Dion Fusca, que funciona e pode até muitas vezes parecer robusto, sofisticado, moderno, mas continua sendo um Fusca. E diferente de uma Ferrari, ele não vai conseguir ser veloz, ser performático e muitas vezes ainda, apenas o dono é capaz de dirigir de tantas gambiarras que ele possui. Mais uma analogia que eu também gosto de trazer para visualizar este cenário é esse emaranhado de fios. Mas, a má notícia é que isso, na prática, no nosso contexto, nada mais é do que um emaranhado de códigos, ou seja, um sistema monolítico em produção. E aqui vocês podem ver que como está tudo um caos altamente amarrado quando acontece um problema ou é preciso de inserir uma nova feature o caminho sempre mais curto é passar mais e mais fios ou seja, é gerar mais e mais códigos. E assim, todo este cenário, toda essa bola de neve vai cada vez aumentando mais e mais e a manutenibilidade cada vez vai ficando mais prejudicada. Então, diante de tudo isso, né? Hoje em dia, para conseguirmos, então, construir esses sistemas robustos, modernos e que também tenham essa manutenibilidade melhor para realmente conseguir acompanhar todas essas modernizações, todas essas atualizações, precisamos utilizar de modelos arquiteturais que nos permitam isso com a maior facilidade, como a arquitetura de microservices. Onde agora, vamos continuar aqui considerando o nosso cenário, ao invés de construirmos uma aplicação como sendo um único bloco de códigos com todas as regras de negócio fortemente acopladas, podemos, então, utilizar de uma arquitetura de microservices e construir essa aplicação sendo constituída por diversos microserviços, cada qual com as suas responsabilidades e serviços independentes. Então, dessa forma, vamos ter um cenário isolado. Vamos, então, dividir a regra de negócio. E com esse cenário isolado, com essa maior independência entre esses serviços, conseguimos uma manutenibilidade muito maior, conseguimos também atingir um isolamento a falhas, uma maior agilidade nas mudanças, também vamos conseguir atingir uma flexibilidade tecnológica, um menor acoplamento na arquitetura, uma maior independência entre as equipes, ou seja, inúmeros benefícios que podemos atingir utilizando de microservices nas nossas aplicações. E para melhorar este cenário ainda mais, em microservices podemos utilizar de bases de dados distribuídas, ou seja, bases de dados por microservices, isolando, então, toda essa modelagem e diminuindo ainda mais o acoplamento entre esses microserviços. Então, dessa forma, além dos serviços já estarem divididos, também temos as bases de dados por microservices. Mas em uma arquitetura de microservices, não temos apenas componentes de negócios, cada qual com as suas responsabilidades e as regras de negócio da aplicação. Uma arquitetura de microservices, ela é constituída por muito mais outros componentes, componentes esses que podemos implementar utilizando de padrões para sempre buscar elevar o nível de maturidade da nossa aplicação. Então, aqui, né, neste esquema, neste fluxo de uma arquitetura, vocês podem ver já alguns desses componentes que eu citei anteriormente, como, por exemplo, o Service A, Service B, Service C, D, que são aqui representados como microserviços de negócio, ou seja, são os microservices microservices que implementam realmente as regras de negócio da aplicação, mas, além disso, uma arquitetura de microservices pode também apresentar outros componentes de configurações, como uma API Gateway, um Service Registry, um Config Server, entre outros, que muitas vezes são microserviços que têm implementações de microservices patterns. E, além disso, em uma arquitetura de microservices, também temos que lembrar das preocupações transversais que está aqui representada por este pontilhado amarelo, né, e vocês podem ver que ele se desdobra, ele passa por toda a arquitetura, pois essas preocupações transversais, cross-cutting concerns, são questões como, por exemplo, autenticação, logs, monitoramento, configurações de propriedades dos múltiplos microservices nos seus múltiplos ambientes. Então, são preocupações, né, com o intuito de melhorar tanto o controle, o gerenciamento e também toda a maturidade da arquitetura. Então, sempre que implementamos essas preocupações transversais, temos como o principal intuito, ao final, elevar a maturidade da nossa arquitetura de microservices. Bom, e quando consideramos lá atrás, né, que temos já esses serviços divididos em microservices e cada qual com a sua própria base de dados, estamos considerando bases de dados por microservices na arquitetura. E assim, não temos uma base central onde todos os microservices acessam e conseguem obter os dados necessários. mas agora, utilizando de base de dados por microservices, temos que ter ciência que esses dados estão distribuídos pela arquitetura. E muitas vezes, o service A, por exemplo, vai precisar de um dado que está salvo lá na base do service D. E dessa forma, vamos ter que lidar com toda a replicação, com toda a sincronia desses dados pela arquitetura, sempre, claro, com o principal intuito de manter a alta disponibilidade, mas também manter a consistência eventual. Então, aqui vocês podem ver que o nosso esquema, o nosso fluxo, ele foi aumentando, foi aparecendo mais e mais componentes. E agora, por último, temos aqui também essas setas, tanto a branca quanto a laranja, mostrando a comunicação entre esses microserviços. Então, com esses dados distribuídos pela arquitetura, muitas vezes, vamos ter a necessidade desses microserviços se comunicarem internamente entre si. Eles são independentes, sim, mas dependendo das regras de negócio, dependendo de questões do negócio, muitas vezes, vamos ter essa necessidade da comunicação entre eles. Essa comunicação que pode ser uma comunicação síncrona, pode ser uma comunicação assíncrona. Então, para realizar essa comunicação, temos que ter também o conhecimento dos diversos modelos que existem para realizarmos e implementarmos essa comunicação entre eles, considerando, claro, todo o cenário, todo o negócio. Então, é muito importante ter esse conhecimento para que a gente consiga definir qual que vai ser o melhor modelo em cada caso. E com tudo isso, tanto para realizar essas comunicações, para implementar as preocupações transversais, os componentes de configurações. Temos diversos padrões que são os microservices patterns que podemos utilizar para fazer toda essa implementação da nossa arquitetura de microservices e considerando, claro, a utilização de boas práticas e, claro, com isso tudo, o maior nível de maturidade. Certo? Mas por que que é interessante e importante de aprendermos isso nos dias de hoje? Eu costumo dizer a seguinte frase, que a régua subiu e já é perceptível para todos nós que o mercado está cada vez mais exigente, está cada vez mais competitivo e ainda mais agora com o surgimento cada vez mais de novas tecnologias como as inteligências artificiais, por exemplo, que muitas vezes até já geram códigos. Então, hoje, para ser um profissional de destaque no mercado, não basta apenas ser um codificador. é preciso ir além. É preciso também, principalmente, hoje em dia, de conhecimento em arquiteturas de softwares, como eu acabei de apresentar aqui a arquitetura de microservices, por exemplo, para você ser um profissional cada vez mais capaz de criar soluções, de resolver problemas e assim ser realmente um profissional de destaque. E muitos desses temas que eu apenas iniciei neste vídeo, neste breve vídeo, vamos ver no detalhe no evento da semana Decoder, onde vamos ter um dia específico para cada questão, para a modelagem de uma arquitetura de microservices, para tratarmos dos modelos de comunicações, dos padrões, microservices patterns, da replicação e sincronia de dados, da alta disponibilidade, das preocupações transversais, microservices de configurações, entre muitas outras questões, onde realmente o intuito deste evento é descomplicar microservices Java com Spring. Certo? Então, novamente, se você ainda não se inscreveu, só acessar o link que está aqui na descrição. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vejo vocês nos próximos vídeos por aqui e também na semana Decoder. Até mais!